Bem-vindos de volta a Vão Jogar Final Fantasy XI Ok, vamos continuar a quest que eu comecei no vídeo anterior falando com Shimp Popmi A máquina de guerra escapou de Purgonurgo Isle Não importa quantos pedaços de lixo ele entrega, nós não vamos desistir Parece que... parece um estilo morto de escrita Mitra Isso meio que... parece um jargão legal Não tem nada a ver com nós Tarotaros Ele está nos dizendo para levar nossa batalha para a chefe Mitra Apenas um minuto aqui Se tiver alguma coisa a ouvir com o Mitra, então é melhor eu dar uma olhada Aí chegou uma chefe da guilda Uma rastreadora Mitra apareceu em Atoa Chesme nesse próprio momento Isso não parece falar a verdade Por que você não vai para lá e mostra isso para ela? Ela pode ser capaz de nos dizer se esse acordo de Purgonurgo Isle é verdadeiro ou não Bom, então precisamos ir para esse tal de Atoa Chesme Para isso precisamos ir para Labirinto de Chakrami Lá no próprio mapa de Chakrami aparece uma indicação de que tem uma passagem para Atoa Chesme Só que não temos mapa aqui Porque uma das recompensas dessa quest que se chama One Good Deed Uma boa ação, traduzindo para o português A recompensa da própria quest é o mapa de Atoa Chesme Essa aqui é uma área que vai ser importante para algumas missões de Chains of Promafia E algumas quests também de Promafia e Rise of Zealur Que eu vou fazer Depois que eu terminar As missões de Winderst O meu plano é fazer Winderst E depois eu vou para expansões e cenários adicionais Então é meio complicadinho Você ter que seguir aqui pelo mapa Aqui pela área sem ter o mapa Mas vai dar certo Vai demorar um pouquinho Vai ser uma viagem até que bem longa Mas a gente chega lá Aí vou ficar com um sneak invisible Sempre Não que os inimigos aqui sejam lá muito fortes Mas Enfim Aí Já que tem bastante tempo A própria ideia da quest é fazer Essa viagem toda Então eu resolvi Mostrar a viagem completa Aí depois Depois dessa Desse vídeo Eu já vou ter feito Boa parte das Sidequests de Winderst Então Eu vou Voltar para as missões E Já a partir do próximo vídeo Aí vai ter Um vídeo com sidequests Que eu não poderia Que seria mais eficiente eu cumprir Já conhecendo O local que vamos visitar No próximo vídeo E depois é Quase tudo Só Missão A partir de então Faz tempo que eu fiz a última missão Que era A 4-1 Aí agora vamos No próximo vídeo Para a missão 5-1 E daí É Missão Quase direto Aí tendo nível 92 Fica tudo Bem fácil Bem fácil As batalhas que deveriam ser complicadas Não são É Porque Até a missão 5-2 É É Acho que era antes da primeira expansão do jogo Então tinha limite de nível de 50 Que você não podia quebrar de jeito nenhum Na época do lançamento Aí você precisava levar um grupo com até 6 membros E Enfrentar o O chefe da missão 5-2 E passa para uma dungeon também com Inimigos fortes Mas aí Com nível 92 Fica tudo Mais simples O Gravar Farão Fãs de 11 E fazer Uma série Tão longa Que esse jogo é gigantesco Isso aí Já é um desafiante O suficiente Eu resolvi ir para o nível 92 para já não ter mais problema com nada relacionado à dificuldade do jogo E apenas É Ter dificuldades com as coisas que demoram Pra caramba Aqui Certo Aí também Em Windows vai ter as quests da Star Onion Brigade Então Tem uma ou outra coisinha que ainda falta mostrar Mas Star Onion Brigade E depois É basicamente sua missão Ok E ficar Essa Essa área É bem grande A Towa Chasm Mas felizmente No final das contas Vamos encontrar um Cristal Aí se eu precisar viajar pra cá De novo É mais fácil Porque É um saco Você tem que Ir pra Chakrami Você pode usar um survival guide pra isso Aí lá dentro Você tem que Ir pra Entrada Pra A Towa Chasm Que também não é uma coisa Simples Porque o labirinto Chakrami Como o próprio nome diz É um labirinto É uma das áreas que eu mais odeio No Faro Fantasy XI Junto com o Castelo Ostroja As duas áreas mais complicadas Que não são Que não são Que são dungeons É de mapa Tem É O Lerange Range Alguma coisa assim Um nome super complicado Isso aí é um super labirinto E a Toga Jungle Que é uma área da Rise of Zillard Também é chatíssima Mas Vamos lá Esse aqui é o Eu não odeio essa área Porque eu só visitei uma vez E Deu tudo certo Mais ou menos É que eu tô seguindo as instruções Da FF11 Ciclopédia Eles dão Todo o caminho Que tem que seguir Aqui dentro Aí quando Eu encontro Um guia que fala A direção Pra Chegar nas partes Que eu preciso ir Aí eu tenho mais confiança De Gravar Porque se eu for Eu mesmo Ficar Encontrando o caminho Aí Vai demorar mais tempo Vai Eu vou precisar Fazer vários cortes No vídeo Não vai ser uma coisa Tão Contínua E Vai ter exatamente O mesmo resultado Como eu disse O meu desafio Pessoal Nessa série É gravá-la E não Fazer O jogo Do meu jeito Ou De um jeito Que não Dependa De guias Mas Aí eu opto Pela maneira Mais Eficiente E mais rápida Esses Rectais Eu já mostrei A quest Que precisava De um item dele Agora eu não lembro Mas aqui é uma área Pra encontrar Rectais Outra É É O Jamie Necropolis Aí eles dropam Rectais Ah sim Já fiz isso Rectais Ice Que Precisa pra quest Ou não Não Eu acho Que eu vou mostrar Isso mais pra frente Agora eu não lembro Bom Aí vamos lá Aí o próximo vídeo Vai ser Missão 5 1 Aí o seguinte Vai ser uma quest Relacionada com a Xantoto Que É É uma personagem Bem famosa Fora do Final Fantasy XI Porque participou Do Dissidia Vai aparecer No World of Final Fantasy Tem no Brave Exvius E outras coisas É Aí Vídeo 77 Aí É uma É Quest Não Vai ser uma quest E uma missão Repet... Que eu pulei Antes Aí eu vou cumprir agora Essa missão Que dava pra pular Nem precisava cumprir Essa missão Mas Já que tamo aí Vamo lá Aí Vídeo 78 79 São A missão 5 2 E por aí vai Eu já tô Eu já gravei A gameplay Até o Vídeo 85 Estamos no Esse aqui é o 74 Tô razoavelmente Adiantado Ok Acho que eu me perdi E o ruim Dessa área É que não tem música Várias áreas Não tem Música Eu devia ter tirado O... Bom É que o Deodoraz caiu Eu tirei agora Sneak Invisible Vamo renovar Isso aí Demorou tanto Que eu precisei fazer isso Bom Temos mais uns 4 minutos De caminhada Não vai ser tão Longo assim Aí as É... Quest ainda vai ter uma Teremos duas cenas Uma aqui A atual A Chasm E a outra falando com Quem nos deu a A missão E vai ser tudo contínuo Também Não vou nem precisar fazer um corte Porque Tem o cristal Que eu mencionei Aí eu pego o cristal Vou até o Porto Winders Que o Tarotaro é pertinho Do porto Aí ó Easy Prey Já Temos um inimigo Razovelmente forte E... Tem... Tem inimigo Que mesmo quando é Incredible Easy Prey Os caras te atacam Por isso que é... Eu tô sempre usando Sneak Invisible Ainda Dead Rising Raramente precisa Mas... Tá aí Porque... Eu não quero... Perder tempo com Batalha aqui Principalmente batalha Que eu não vou Ganhar lá muita coisa Aí... Eu tô no nível 92 Agora E só no... No vídeo 85 Que eu fui pra nível 93 Porque eu... É... Não... Parei pra ganhar nível Eu fui... Direto do jeito que tava Às vezes ganhava nível Cumprindo quest Outras vezes Eu precisava enfrentar Algum inimigo fraco Aí eles davam 90 pontos de experiência Eu tô esperando A próxima... É... Campanha de... Login grátis Que aí tem Double XP Aí meu plano é levar Mago Branco Pra 99 E... Ver o quanto Eu consigo fazer Com o Mago Negro No mínimo Do mínimo E até o nível Que eu possa usar Alguns scrolls Que eu tenho Que eu enfrentei Alguns inimigos Pra... Farmar algum item E acabei conseguindo Ah... Scrolls pra aprender magia Pra Bardo Também eu consegui Aliás Faz muito tempo Que eu não Vou atrás de trabalhos Eu vou Esperar terminar A Winders Aí talvez Eu faça algumas Quests relacionadas Com o trabalho Pra ir atrás Dos que Dos que Faltam Antes de começar Eu acho Que eu vou começar Com Chains of Promafia Aí está o cristal Porque Rapazade de Vanagel Depende De progresso Em Promafia Embora a primeira Expansão Ou seja Zillard É o avanço Em Promafia Talvez eu termine Promafia Depois eu vou Pra Rise of Zillard Ok Aí vamos Pra uma área Dentro de Atua Chasm Boneyard Goalie Ok Aí é só Seguir É não É Era só Avançar um pouquinho Vai começar a cena Tem um dragão Aqui Você viu O Verme Taimah Maldição Isso é hora Isso deve ser a hora Perfeita Shikarizi Podemos ter forçado Aquele lagarto A voar Para O lado Do Verme King O conquistador Dos céus Deve pagar Por roubar As lágrimas De Altana De seus filhos Quem eu sou? Poderia perguntar A mesma coisa Vejo Então a guilda Dos pescadores Contratou você Pra me encontrar aqui Eu sou A rastreadora Mitra Que você busca Shikarizi Deixa eu ver Essa carta O selo É bem familiar Eu posso dizer Que os piratas Mitra Foram responsáveis Por Desenhar Esse documento Diz aqui Que o dono Dessa Dessa carta Pagou uma enorme Soma de dinheiro Para comprar Por Gunor Goaio Então Tem esse Cheiro Fala eloquentemente Do acordo Que tomou lugar E dos segredos Que São mantidos Nos dois lados Essa carta Toma precedência Na lei mitra Eu posso Asegurar você Da sua legalidade Então a solução Para esse problema Está em descobrir Se a ilha Originalmente Pertence aos piratas Ou para A guilda dos pescadores Isso Exigiria O julgamento De muitas mitras No entanto Eu vou tomar Isso Em suas mãos Retorne para Winder E informe A guilda Da minha avaliação Até fora daqui Leve esse mapa De atual Chasm Lá Direto para a saída Ok Beleza Conseguimos o mapa Aí vocês vão ver Como se Não Eu não mostrei Mas É um local Bem confuso Até Eu poderia ter mostrado Só para Mostrar a minha recuperação Vou mostrar sim Eu acho Bom Se eu entrei no menu Foi para isso Só passar o loading Aí ó Não é tão confuso Quer dizer Parece simples Mas não é Aí vamos voltar Para Winder E encerrar Essa quest Aliás A missão A quest Da Xantoto Que eu vou mostrar No vídeo 76 Vai facilitar Muito a minha vida Porque No final Tem a Scroll Da magia Warp 2 Que serve Para voltar Para o Seu home point Aí eu não Preciso ficar Comprando Scroll De instant warp Beleza Porto Winder Fala com Chimp Pop Você vai de volta Parceiro Você encontrou? Ou o que você descobriu? Estamos contando para ele Hum Então isso Se mostrou um conto pirata Afinal Melhor Te manter longe dessa Que coisa sem sentido Você fala Isso não é A mestre da guilda Que eu conheço É Sempre que Você não está sempre dizendo Para Que não há lugar Para covardes No mar? Não sou de piratas Que eu tenho medo Essa disputa Pode escalar Para um problema maior Entre Winder E Kazan Ah Você está Do que você está falando? Há laços Entre Winder E Aí passou rápido Porque aparece Essa mensagem E Já que nenhum de nós Quer causar Uma guerra Acho que é melhor Nos mantermos longe Dessa Nos afastarmos disso Não vou desistir De Purgonor Guaio Mas Seria mais esperto Para deixar A restauradora Mitra Cuidar disso Bem aventureira Aqui só uma coisa Para você 3200 de guil E 2000 de experiência Ok Então vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos para A missão 5 Então Obrigado por assistir E até a próxima